Ana Castela e Mioto finalmente voltaram, podem acreditar, agora é pra valer, eu sei que você está morrendo de curiosidade para saber todos os detalhes dessa bomba, e eu estou aqui para te contar tudo, então, segure-se na cadeira e não saia da frente da tela até o final deste vídeo. Após meses de especulações, e rumores circulando pela internet, o ex-casal Ana Castela e Gustavo Mioto surpreenderam a todos, ao serem flagrados juntos em um supermercado, na cidade de Londrina. Mas esse encontro casual, não foi apenas uma coincidência do destino. Na verdade, foi apenas o início de uma reviravolta emocionante, na vida desses dois astros da música sertaneja. Desde o término do relacionamento em janeiro deste ano, os fãs alimentavam a esperança, de uma possível reconciliação, entre Ana e Gustavo, e parece que seus desejos foram atendidos, pois os artistas foram vistos cada vez mais próximos nas últimas semanas, até que finalmente decidiram, oficializar o retorno do relacionamento. Imaginem a alegria dos Miotela? Mas não pense que essa história acabou por aí. Não, meus amigos, ela está apenas começando a esquentar. Além do flagra no supermercado, Ana e Gustavo foram vistos juntos novamente, desta vez prestigiando a gravação, do clipe de Duda Bertelli com Ícaro e Gilmar, realizada na cidade do Paraná. E as imagens desse encontro, têm agitado as redes sociais, deixando os fãs alucinados, com a notícia. Principalmente os Miotela. Mas o que torna esse retorno tão especial? É o estilo único do casal, que optou por compartilhar esses momentos íntimos de forma discreta, sem alarde prévio. Uma escolha que ressalta a autenticidade e a genuinidade desse amor, tão diferente. Mas uma questão não pode ser deixada de lado. O que será que esse retorno significa para Ana Castela e Gustavo Mioto? Será que eles estão prontos, para enfrentar os desafios de um relacionamento público, no mundo do show business? Essas são perguntas, que só o tempo poderá responder. Mas uma coisa é certa. Os fãs estão mais do que ansiosos para acompanhar cada passo desse casal tão querido. E vamos torcer, para que dessa vez, não aconteça a separação, pois eles merecem toda a sorte do mundo do amor. Você aí, que está acompanhando essa explosiva volta de Ana Castela e Gustavo Mioto, não pode perder essa oportunidade. Dê um like neste vídeo, e se inscreve no nosso canal, para mostrar seu apoio ao retorno de Ana e Gustavo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que todos possam participar dessa conversa. Nós do Astros da Telinha agradecemos por você ter ficado até o final, por nos acompanhar nessa jornada emocionante, e por fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos celebrar o amor, a música e as histórias que nos conectam. Abraços e até o próximo vídeo. E que a magia do entretenimento, esteja sempre presente em sua vida.